Como é que chama? Prazer, Venê Casagrande. Seu Venê Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Venê Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, é só clicar no botão aqui de baixo, desce o like no vídeo e também ativaça o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Por falar em Flamengo, eu sei que o jogador não faz mais parte do elenco rubro-negro, foi vendido recentemente, o Lincoln, atacante, foi vendido em janeiro, porém ele só embarcou nesta sexta-feira para o Japão. Depois de conseguir a liberação para entrar no país, ele e outros jogadores brasileiros que estavam aqui no Brasil, que foram negociados com clubes japoneses, conseguiram a liberação e estão embarcando aos poucos. O Lincoln viaja nesta sexta-feira, na parte da tarde, ele vai embarcar para se apresentar ao Vissel Colby, lembrando que o Flamengo vendeu o jogador por 2.750.000 dólares, em torno de 13 milhões de reais, o Flamengo pode ganhar mais de 250.000 dólares, caso o Vissel Colby consiga a classificação para Champions da Ásia. Então é um jogador que está se despedindo, já se despediu do Flamengo oficialmente, já assinou o contrato com o Vissel Colby, mas agora se despede do Brasil, agora vai viajar para começar a sua trajetória de fato, literalmente, lá no Vissel Colby. Outra informação importante que eu tenho aqui, analisando o balanço financeiro do Flamengo, vocês puderam ver ao longo da semana que eu trouxe muitas informações desse balanço financeiro, quanto o Flamengo pagou do Michael, está tudo aí no canal, se vocês quiserem analisar, quanto o Flamengo pagou no Léo Pereira, quanto o Flamengo pagou para ter Gustavo Henrique, Isla e também Thiago Maia, muita gente não sabe, o Thiago Maia está emprestado ao Flamengo, só que o Flamengo desembolsou uma grana aí para pagar pela intermediação, ou seja, pagou os empresários do jogador pela intermediação entre Lille e Flamengo. Então está tudo aí no canal, é só vocês procurarem aí. Mas, voltando aqui ao balanço financeiro, tem uma informação importante nesse balanço financeiro. No documento, o Flamengo mostrou que faturou 756 milhões de reais em 2020. Vocês vão pensar, nossa, alto, né? Mas isso representa uma queda de 20,5% se fizer uma comparação com 2019. Óbvio, o ano de 2020 foi atípico. Em 2019, o Flamengo fechou com 950 milhões de reais. A ausência na bilheteria sem torcida nos estádios e a queda brusca no quadro de sócio-torcedor do Flamengo são os principais motivos, os principais fatores para essa queda de 20,5% de 2019 para 2020. Então aí é uma queda que o Flamengo já esperava, a verdade é essa. Não tem jeito, não tem como você driblar essa crise, é uma crise que não tem jeito. Não tem torcida nos estádios, sócio-torcedor caindo. Principais fatores aí para o Flamengo ter essa queda de 20,5% de 2019 para 2020. Outra informação importante, galera, que eu tenho aí para vocês. Vamos lá, vocês vão se recordar, a Union Life, empresa que estava estampando a marca no calção do time profissional do Flamengo, está devendo ao Flamengo. Mas só para contextualizar, a Union Life começou em novembro, tá? Dia 1º de novembro foi o primeiro jogo que a Union Life estampou a marca lá no calção do Flamengo. E ficou até o fim de fevereiro. Quando o Flamengo e a Union Life fecharam o acordo, fecharam o acordo da seguinte forma, da parte financeira. 4,2 milhões fixos por ano e tinha validade até abril de 2022. Só que, no fim de fevereiro, o último jogo foi contra o São Paulo, no dia 25 de fevereiro, o Flamengo decidiu romper. Falar, ó, não vamos mais deixar a Union Life estampar a marca no nosso calção. Por quê? Simples, a Union Life não pagou nada ao Flamengo desde o começo da parceria. Ou seja, de novembro a fevereiro, a Union Life estampou a marca e não pagou nada ao Flamengo. Aí o Flamengo tomou essa decisão. Tanto é que, se vocês forem analisar, em alguns jogos o Flamengo está botando uma fita preta onde está a Union Life, para não deixar a marca aparecer. E o Flamengo vai correr atrás disso, obviamente. O caso já foi entregue ao jurídico, o departamento de marketing entregou o caso ao departamento jurídico e o jurídico, obviamente, vai tomar as devidas providências. É claro que, se a Union Life não pagar nada, a justiça vai ser o melhor caminho. Lembrando que o Flamengo já entrou na justiça contra Carabao e também contra o Azeite Royal. São dois patrocinadores aí que também tiveram problemas em pagamento ao Flamengo. Agora o Flamengo enfrenta esse terceiro problema aí com a Union Life. Vocês vão me perguntar, Vene, tá, beleza. E eles devem quanto? Vamos lá. Eles começaram dia 1º de novembro contra o São Paulo e terminaram no dia 25 de fevereiro também contra o São Paulo. Então, fazendo a conta aí desses meses, conversei com uma pessoa do Flamengo, dá mais de 1,4 milhões de reais. Ou seja, 1 milhão e 400 mil reais. Além de pagamento de multa, tem outras cobranças que podem ser incluídas. Então, em suma, a Union Life deve pelo menos ao Flamengo 1 milhão e 400 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro, tendo em vista que o Flamengo tem uma folha salarial alta, tem um gasto muito alto por mês, e assim, vive um momento difícil aí durante essa pandemia. Lembrando, o Flamengo acabou de fechar com uma empresa para o Meião e tá muito próximo de fechar com uma empresa também para o Calção com valores maiores do que a Union Life ia pagar. 5 milhões de reais. Assim que a fonte liberar, até porque se eu falar o nome da empresa aqui, vai atrapalhar as negociações. O Flamengo, inclusive, pode ser multado. Então, para evitar qualquer problema ao Flamengo, não vamos divulgar o nome da empresa e assim que possível a gente fala por aqui. Para finalizar o nosso vídeo, um boletim médico dos jogadores que estão entregues ao departamento médico, já que muita gente anda me perguntando. Vamos lá. Rodrigo Caio, tá? É o que tá mais avançado. Ele, inclusive, tem a chance de ser relacionado para o jogo de segunda-feira contra o Madureira pela Taça Guanabara. É um jogador que se reapresentou no dia 15 de março com problemas físicos. Ele jogou os jogos finais do Campeonato Brasília 2020, ali em fevereiro, com problemas físicos no sacrifício, porque eram jogos super importantes. Jogou no sacrifício, beleza, mas se reapresentou com problemas físicos. Então, o departamento médico decidiu fazer uma repaginação em Rodrigo Caio para ele ficar 100%. E ele tá perto de ficar 100%. Não foi para o jogo contra o Bangu, mas a chance é muito grande de ir para o jogo contra o Madureira. Tá em fase final ali de transição. Vai trabalhar 100% com os jogadores aí nos próximos dias. Matheusinho, muita gente me perguntando também, é um jogador importante porque ele é reserva direto do Ísla. Então, assim, se o Ísla tiver algum problema, é o Matheusinho que entra em campo. Matheusinho se machucou no dia 27 de março. Ele teve uma lesão de grau 1 na coxa direita. Então, vamos lá. Grau 1 é pelo menos 10 dias fora. Então, vamos supor que ele fique pelo menos até o dia 7 de abril. de 10 a 15 dias. Se o departamento médico conseguir deixá-lo à disposição para o dia 11, já é um sucesso. Lembrando que dia 11, o Flamengo enfrenta o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil. Então, o Flamengo só tem mais um jogo antes dessa decisão que é contra o Madureira agora segunda-feira. É uma lesão de grau 1. Tá fazendo tratamento ainda. Ainda não iniciou o trabalho de transição. Ou seja, ainda segue fazendo trabalhos internos. Tratamento internamente no departamento médico. Para finalizar aqui, um jogador aí que muita gente pergunta Pedro, teve uma lesão no dia 24 de março contra o Botafogo. Uma lesão de grau 2 na coxa direita. Não, minto. Na coxa esquerda, perdão. Na coxa esquerda de grau 2. Essa lesão, na época, me falaram que seria de 2 a 3 semanas de recuperação. Então, assim, é um jogador que tem muitas dúvidas se vai para o jogo contra o Palmeiras no dia 11, jogo importante, que é a primeira decisão do Flamengo na temporada 2021. Então, segue fazendo tratamento também. Não iniciou o trabalho no campo, transição, nada disso. Tá fazendo tratamento internamente lá nas dependências do Nindro Ubu. Então, Matheusinho e Pedro, nenhuma novidade. Seguem fazendo tratamento. O Rodrigo Caio, a tendência aqui seja relacionado para o jogo de segunda-feira. Claro que eu vou ficar em cima. os dois evoluindo no trabalho de recuperação. Eu vou trazer aqui para vocês no canal Vênia Casa Grande. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vênia Casa Grande. Não deixe de se inscrever, compartilhe com os amigos, ative a notificação. Tamo junto. Valeu. Um forte abraço. Tchau. Tchau.